Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Resumo de Quanto Mais Vida Melhor Próximo capítulo, segunda-feira, 16, 5 Confira o resumo do próximo capítulo de Quanto Mais Vida Melhor Novela da Sete da Globo, que vai ao ar nesta segunda-feira, 16 Guilherme freia o carro e evita uma batida Neném escolhe Tina para jogar Paula e Juca descobrem que foram enganados por Odete Roni alerta Neném sobre Tina Guilherme tem lapsos de memória e fica preocupado Neném se acerta com Tina Gabriel avisa que a banda de Murilo foi chamada para um programa de TV e tenta fazer as pazes com Flávia, Ingrid e Wanda O time de Tina e Soraya ganha o campeonato Rose estreia na TV Cora se irrita ao ver Roni com Tina Paula se emociona com o vídeo de Flávia Guilherme desmaia em casa Leia os resumos dos próximos capítulos de Quanto Mais Vida Melhor Os capítulos de Quanto Mais Vida Melhor são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio Inscreva-se no canal do Notícias da TV no YouTube e assista vídeos com revelações do que vai acontecer em Quanto Mais Vida Melhor e outras novelas